E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês um vídeo onde eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre um jogo aqui que foi inspirado, de certa forma, em Bloodborne, me lembra muito, pelo menos, né? É um Souls-like também inspirado no Pinóquio, na história do Pinóquio e vocês vão ver aí, né? Tem um gameplay muito bom e ao mesmo tempo eu vou explicar porque esse jogo não me faria jogá-lo. Eu, particularmente, apesar de ter um gameplay muito bem feito, ter um gameplay que parece honrar aí o Souls-like, ainda assim eu não jogaria esse jogo, tá? Vamos lá, eu vou conferir junto com vocês esse joguinho aqui, tá? No final vocês dão também a opinião de vocês aí sobre o jogo. Não esquece de deixar sua avaliação, comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas, tá bom? Se você puder dar uma moralzinha também nas redes sociais, eu deixo o link na descrição e algumas recomendações pra vocês. Vamos lá, pessoal. O Studio Round 6 parece que tem umas 60 pessoas, mais ou menos, tá? Vocês vão ver que o jogo em si é bonito. É bonito, tá? Digamos que é um jogo indie, ainda por cima, ele tá em pré-alpha. Ó, gráficos bonitos, né? Uma ambientação que, de certa forma, lembra a ambientação de Bloodborne, sangue ali pra todo lado. Bonecos e tal. Chama Lies of P, né? As mentiras de P. Acorde, filho. Aí você vê o boneco que a gente controla. Trilha sonora digna de um Souls-like. Há várias armas diferentes, né? Lembra Bloodborne aí, a serra e tal. Há várias armas diferentes, né? Hitbox para esta boa, movimentação boa, diferentes movimentos, estratégias de batalha. Porra, tudo digno de um jogo estilo From Software, né? Parryzinho, counter. Tem muito jogo aí que a gente vê que não faz... Jogo AAA, que não faz metade isso aí, tá, pessoal? Em termos de qualidade, né? De gameplay. Ubisoft que eu diga, né? Com os jogos dela. Que pecam muito, né? Nesse lado de combate e tudo mais. Então vocês viram aí, né? Batalha de boss. Esse é um teaser, tá? Esse é apenas um teaser. E agora você... É... Eu explico, né? Por que que eu não jogaria esse jogo, pessoal? Por que que eu não jogaria esse jogo? Por que... Galera... Sinceramente, cara... Diferente de outras pessoas aí que ficam felizes... Ah, só do jogo ser Souls-like. Recentemente eu gravei até um vídeo... Onde eu trouxe um jogo chinês... Que literalmente copiava Bloodborne e Sekiro na cara dura. Aí... Reutilizando movimentos... Reutilizando som... Reutilizando... Gameplay tipo... Copy-paste mesmo, assim... Na cara dura. E um monte de gente... Falando... Nossa, bom demais, cara. Quanto mais cópia, melhor. Só porque é... Cópia de Dark Souls, de Bloodborne. Copia mais que... Tá bom, sabe? As pessoas não... Não fazem crítica mais, velho. As pessoas aceitam tudo que... Que lançam... É... Sabe? Eu não consigo entender a mentalidade dessa galera aí. Parece que é sedento, parece que é cracudo... Doente... Por... Pelo gênero, né? A ponto de aceitar qualquer merda que lançam. Esse jogo aqui... Pra mim, ele tá... Muito longe de ser... Merda. É um jogo muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Só que... Pra eu jogar um jogo difícil... Pra eu jogar um jogo com esse tipo de mecânica... Pra mim, precisa ter contexto, mano. Pra mim, precisa ter contexto, tá ligado? Pra mim, precisa ter temática. Como é que tu quer que eu jogue um jogo difícil pra caramba desse... Com temática de Pinóquio, mano. Pinóquio. Não dá, velho. Não dá. Isso entra muito naquela moda... Nessa moda nova agora... Que tudo tem que ser Souls-like, né? Ou Souls-like ou Metroidvania. Os novos indies agora... Tudo é Souls-like ou Metroidvania, mano. É uma modinha do caramba. Agora os caras não criam mais nada. Tem que seguir o que tá na moda, tá ligado? Não pode criar um jogo normal. Um jogo Hacking Slash. Um jogo que tenha a identidade própria. Não. Tem que ser um Souls-like ou Metroidvania. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Metroidvania e Souls-like. Saca? E eu não sou esse tipo de pessoa aí... Que... Ah, não. Quanto mais Souls-like, melhor. Mano. Desde que faça sentido pro jogo... Desde que tenha uma explicação de história... Agora não vem jogo do Pinóquio Souls-like, velho. Pô, o jogo tá bom... Tá bem feito pra caramba. Tem um time competente. Tá fazendo tudo certinho. Mas... Que puta... Potencial desperdiçado, na minha humilde opinião. Poderiam pegar uma temática mais interessante. Colocar uma história decente. Não... Pinóquio, velho. Pinóquio. Não dá, mano. Ainda mais uma história que é... Não é o personagem infantil ali que tem nada a ver com jogar Souls-like. Esse é o motivo que esse jogo, sinceramente, não jogaria, mano. Não, não, não... Sabe? Bem feito pra caramba, mas não dá. Não dá. Não joga um jogo só porque o gênero é legal. Não. Pra mim, o jogo tem que ter início, meio e fim. Tem que ter uma temática que faz de usar ele tanto na história quanto... Tudo isso é game design pra mim, sacou? Não adianta só... Não, é o gênero que eu gosto. Ah, eu sei lá. Sou fã de Monster Hunter. O jogo é de caçadas. Não necessariamente eu vou querer jogar o jogo. Não, mano. Tá, faz sentido. O game design faz sentido. É divertido. Sabe? Tudo tem que ter um porquê, mano. Senão não tem porquê pra mim, tá? Então, esse é um vídeo de opinião. Ao mesmo tempo, um pouco de zabafo aí. Porque, cara... Sei lá. Tá começando a dar no saco. Esse negócio de tudo agora é Souls-like, Metroidvania ou a mistura disso, sabe? Essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. É claro. Eu sei que... Principalmente a galera que é fanático por esse gênero aí vai achar ruim, né? Esse nego tava aceitando o jogo vagabundo chinês que só copiava e colava. Quem dirá, né? Um jogo assim que tá bem feitinho. Mas, essa é a minha opinião, tá bom? Deixa aí a opinião de vocês. Se puder, dá a sua avaliação aí também. Se quiser, apoia o canal. Dá uma olhadinha nas recomendações que eu deixo no vídeo. Tem um link da Amazon aí também. Qualquer produto que você comprar na loja lá, se você entrar pelo meu link, você apoia muito o meu trabalho. Tá? Minhas lives lá na Twitch. Só seguir o LapsTV também se você quiser. Então, é isso. Ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. Fui.